E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Olha aí, vamos chegar aqui na Via Costeira. Agora aqui é Praia de Areia Preta. Estamos na cidade do Natal, Rio Grande do Norte. A gente vai até lá, Ponta Negra, Conjunto Ponta Negra ali, na região. Aí esse pedacinho aqui, ó, é Praia de Miami, a gente chama. Só esse pequeno pedaço. Ali Areia Preta, aqui Praia de Miami, até o iniciozinho aqui da Via Costeira. Começamos aqui a Via Costeira. Tem um carro ali que tá com pressa, eu já vou passar aqui pro lado direito. É pra deixar a pista livre pra ele. Então, temos os cones aí, aqui. Deixa esses carros passarem. Praia, Via Costeira, né? Via Costeira. E um pouquinho mais à frente, é a entrada pro Morro de Mãe Luísa e o Farol de Mãe Luísa. Cidade do Natal, Rio Grande do Norte. Bom, aqui na frente, no sinal à direita, vai o Morro de Mãe Luísa, o Morro de Mãe Luísa e o Farol de Mãe Luísa. Já tem aqui os radarzinhos, 50, vamos passar na manha. Parece que ainda não tá funcionando, mas é bom ter caudela. Deixa eu passar aqui pro lado direito. Se tiver alguém com um pouquinho de pressa, ele pode passar. Natal, Pirâmide, Hotel. Essa curva aqui é uma curva que tem muito acidente aqui. Vamos aqui devagarinho, sem pressa. Via Costeira, o setor aqui é onde ficam os hotéis. Aqui é em Natal, Rio Grande do Norte. Aqui geralmente tem umas blitz de vez em quando. Lá ao fundo, Praia de Ponta Negra e Morro do Gareca. Cidade do Natal, Rio Grande do Norte. Cidade do Natal, Rio Grande do Norte. Marzão, aqui do lado esquerdo. Oceano Atlântico. Hotel Ibiraplaza, aqui do lado esquerdo. Oceano Atlântico. Daqui a pouco estaremos chegando ali no Conjunto Ponta Negra Cidade do Natal Aqui está sol com muitas nuvens Tinha uma parte aqui desse lado direito que tinha um mirante A pessoa subiu para ver aí O Hotel B.R.A. aí, ó, fechado Via Costeira, Natal, Rio Grande do Norte Indo em direção ao Conjunto Ponta Negra, bairro Ponta Negra Um parapente ali, ó Mais um radarzinho aqui, radarzinho de 70 Então a gente vai passar a 50 Estamos passando aqui em frente aos pinheiros da minha costeira O Morro do Careca deu bem pertinho já Essa parte aqui é reservada só para hotéis Poderia aproveitar esses espaços aqui também para outras coisas Restaurante, mirante Para poder ocupar aqui a minha costeira Aqui é a minha costeira Aqui é o Cheres Natal Cheres Grand Hotel Grande Hotel Mais um radarzinho de 70 Vou baixar aqui para 50 Tiraram Aqui ele estava pronto, esse radar já tiraram Daqui a pouco ele volta de novo Aqui em cima é o Centro de Convenções E tem o Pavilhão das Dunas ali Aí aqui do lado esquerdo tem o Hotel Puxa Palace Já estamos chegando Aqui no bairro de Ponta Negra O pessoal aí, ó Voltando do passeio de bugue Devem ter ido lá para as Dunas de Genipagô Chegamos aqui na rotatória De Ponta Negra Devemos no Pavilhão Tem o Pavilhão Tem o Pavilhão Desiöset E tem o Pavilhão Entrada para o colchão de Ponta Negra A direita Vamos seguindo aqui em frente Feirinha de artesanato Já estamos em Ponta Negra Bairro Ponta Negra Veio aqui para o lado direito Olha o Corro do Careca ali, bem pertinho Agora mais perto ainda Ponta Negra e a Vila de Ponta Negra lá em cima Seguindo em frente Então é isso pessoal, gostou do vídeo? Deixa o like aí para a gente Se não for inscrito, se inscreve aí no canal Agradecemos de coração A sua presença aqui no canal No lado esquerdo conjunto Alagamado No lado direito conjunto Ponta Negra Então não for inscrito, se inscreva no canal Agradecemos de coração a sua presença Muito obrigado Valeu Um abraço, tchau Tchau